Eu nem acredito que a inauguração é já esta tarde. Você sabe, esta foi a exposição que mais trabalho me deu a montar até hoje. Muitas noites sem dormir. Mas a exposição está incrível, senhora diretora. Eu tenho a certeza que vai ser um sucesso. Eu espero bem que sim. E a sua ajuda foi fundamental. Você tem feito um estágio brilhante neste museu. Obrigado, obrigadíssimo. Eu gosto muito deste trabalho. Aliás, em particular desta exposição. Sim, tivemos sorte em conseguir o empréstimo da nossa joia da coroa. Sabe que o colecionador não estava muito interessado em nos emprestar a sua obra-prima. Mas é uma obra fantástica, aliás. É das minhas obras preferidas. Eu diria até que... O quadro. O quadro devia estar aqui. Estava. Chame-me segurança, por favor. Segurança, segurança. Ai, por favor, eu não mereço isto. E aí? Eu tenho que... Não ouviu ninguém tirar o quadro, aquele quadro. Como é que é possível? Você é pago para vigiar este museu. Um quadro não desaparece assim de um momento para o outro. Eu lamento imenso, mas eu não vi nada. Isto é o fim. Isto é o meu fim. Não, não. Nós somos assaltados. Obrigado.